Fica muito esperto porque agora o Google vai liberar as criptomoedas e esse é um fator muito positivo para esse mercado. Eu vou te explicar exatamente que história é essa, então já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. E você que quer aprender a fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, acessa o link aí na descrição que você terá, você verá lá o treinamento que eu desenvolvi, que está muito bem trabalhado, fiz com muito carinho, então caso você queira conhecer, acessa aí e eu já garanto para você que o preço é extremamente acessível, não tem nem desculpa. Mas então vamos comentar a respeito disso que aconteceu em relação ao Google, tá? Então a gente sabe que Bitcoin e criptomoedas tem enfrentado muitas barreiras desde o seu surgimento, a primeira barreira é o próprio governo, o próprio estado que nunca foi muito a favor, isso porque o Bitcoin bate de frente com a moeda estatal, então se você considera que de alguma maneira a moeda governamental é uma espécie de produto, então é uma concorrência que existe aí. Então você nasce, cresce e morre com o dinheiro sendo emitido pelo estado e assim que as coisas funcionam, pronto, acabou, não tem alternativas. Então o governo ele pode ver, sempre tem algumas, sempre existem algumas alternativas que ele tem que usar para fazer isso, mas normalmente ele consegue, que é, ele consegue saber quanto dinheiro você tem, pode bloquear o seu dinheiro, em último caso até tirar o dinheiro da sua conta. E ele pode enxergar tudo o que ele faz em relação ao dinheiro, com exceção do dinheiro em espécie, mas todo o resto ele consegue modificar. E quando você tem Bitcoin e criptomoedas, se o dinheiro está na sua carteira, o estado não consegue ver, muito menos bloquear, muito menos tirar da sua carteira. Então a não ser que você deixe vazar essas informações, não tem como o governo pôr a mão no seu dinheiro, e isso é uma coisa muito ruim para o estado. E é claro que a justificativa que ele vai apresentar, sempre vai ser no sentido de, ó, mas tem muitas pessoas que vão cometer crimes, e se você usa um ativo que até certo ponto a gente não consegue rastrear direito, a gente não consegue verificar, então a gente vai ter um problema de segurança muito grande. Só que a verdade é que crimes já acontecem de outras formas através da moeda fiduciária. Então usar Bitcoin ou usar real só vai mudar certas características, e você vai solucionar algumas coisas, mas também vai trazer novos problemas. É assim que funciona. Então quando você usa Bitcoin, por exemplo, você vai certamente deixar um rastro digital. Se descobrem qual é a sua carteira, já era, você perdeu tudo. O governo vai saber tudo o que você fez. Só que quando você faz transações, vamos supor, um bandido, uma pessoa, ela vai lá, pega e transaciona real, dólar, em espécie, por exemplo, ninguém vai saber para onde foi esse dinheiro. Mas a grande questão do governo são os impostos, tá? Porque eles querem que as pessoas continuem pagando os impostos, porque o Estado precisa continuar roubando a gente para que ele consiga sobreviver. E ele ainda tem a cara de pau de te chamar de contribuinte. Mas no fim das contas, então, como as criptomoedas são contrárias aos ideais estatais, o governo não quer isso. Ele não quer. Outro ponto, o governo, ele pode trocar a moeda na hora que ele quiser, e ele te obriga a fazer isso, pronto, acabou. Ele pode imprimir mais dinheiro, que faz com que ele consiga mais dinheiro, e o dinheiro que você tem na sua mão desvalorize. E criptomoeda é descentralizado. E se realmente tem como alguém chegar lá e imprimir mais moeda, então não é criptomoeda. Então, isso é muito assustador para o governo. Então, durante vários anos, eles foram extremamente avessos a isso, até que a gente começou a ver uma mudança. Por quê? O governo pode até proibir, barrar, impedir, dificultar o acesso ao Bitcoin, mas ele não pode fazer isso por muito tempo, porque até então o governo só sobrevive por causa da população. Ele só consegue ser sanguessuga se tiver alguém para sugar esse sangue. Então, a população começou a utilizar Bitcoin, criptomoedas. Claro que, Bitcoin, embora tenha valorizado, tenha uma adesão muito grande, ainda assim é nicho. Muitas pessoas já ouviram falar de Bitcoin, algumas investem e outras tantas poucas entendem. Então, é um nicho. É uma bolha. Infelizmente, ainda assim, para você entender, o Bitcoin é uma coisa meio que de nerd. Convenhamos. Só que a adesão está aumentando cada vez mais. Você está vendo países como, por exemplo, o Bukele. Por um instante eu esqueci. O Bukele, presidente de El Salvador. Então, El Salvador já tem Bitcoin como uma moeda oficial. Você vê vários países começando a aderir. Por quê? Se você simplesmente proíbe, aí sim que você não vai conseguir roubar os impostos das pessoas. Então, eles estão começando a liberar. Com isso, as empresas privadas estão seguindo nessa direção governamental. Isso por quê? Quem é que movimenta a economia são as empresas. O governo manda e desmanda e as empresas gradativamente vão obedecendo ou desobedecendo. Se todas as empresas do mundo sumirem, a gente vai voltar para antes da Idade Média, talvez. A gente vai voltar para a Idade da Pedra. E daí, com isso, várias empresas como, por exemplo, o Google, seguiam mais ou menos a direção para o qual o mundo estava andando. Então, os países eram extremamente avessos às criptomoedas. E agora, o Google, já existem informações aí que se entende que ele vai já liberar agora anúncios com criptomoedas em 2024. Com isso, a gente pode ver mais um crescimento muito forte. Isso por quê? Muitas pessoas sobrevivem com base em anunciar a sua empresa, anunciar os seus produtos. Então, a partir do momento que você tem uma barreira, uma muralha na sua frente, que te impede de divulgar o produto, Então, ou você contorna essa muralha, ou você vai trabalhar com outra coisa. E agora que vai haver essa facilitação das criptomoedas no Google e, por consequência, no YouTube e tudo mais, aí sim, eu acredito que mais empresas vão decidir trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. Daí você fala assim, ah, Marcos, mas eu já vi anúncios de criptomoedas, inclusive anúncios no Google. Então, é que tá. Tem como você anunciar o que você quiser no Google. Até aquilo que o Google não autoriza. Existem métodos para você contornar isso. Daí a conta é excluída, você vai lá, cria outra, faz o anúncio de novo. A conta é excluída, vai lá, cria outra e assim sucessivamente. Eu, particularmente, já perdi cinco contas do Google de anúncio. E tem gente que está na casa das centenas. Então, essa galerinha que vende curso, que... Essa galerinha, né? Eu também desenvolvi um treinamento e tudo, né? A diferença que o meu não é esse preço praticado no mercado, é um valor bem menor. Mas a galera que vende curso, a galera que vende produtos com cripto, eles estão sambando para conseguir fazer essas vendas, né? Ah, Marcos, mas não é só o Google que tem para anunciar. Tem o Facebook também, que tem o Instagram. Então, é que tá. Você consegue anunciar no Instagram e no Facebook? Consegue. Se você tiver um CNPJ e solicitar uma autorização específica de conta para o Facebook, que não é tão simples, que é um pouquinho chato para você conseguir, e que a maior parte das pessoas e até a maior parte das empresas nem sabem que existe isso. Então, é meio complexo, tá? Então, ainda assim, tem como anunciar pelo Facebook, mas é muito difícil. Pelo Google, só fazendo esquema mirabolante. Então, a situação é um pouco complicada. Então, se você ver, com a proibição do Google, desde 2018, deixa eu ver quando foi. Foi, acho que abril de 2018, março de 2018, foi quando o Google proibiu anúncio de qualquer coisa relacionada a criptomoedas em sua plataforma. O Facebook também já faz um certo tempo que, não que seja proibido, mas extremamente burocrático e chato para você conseguir anunciar Bitcoin e criptomoedas ou produtos correlatos no Facebook. Então, se você ver que as principais plataformas, as duas principais do mundo, barram as criptomoedas, então, imagina só quando elas pararem de barrar. Então, o Google, ele fazendo isso, a gente acredita que vai ter mais um boom aí no avanço do Bitcoin e das criptomoedas por conta dessa nova postura que o Google tá tendo, né? E muita gente acredita que isso, inclusive, foi impulsionado pelo ETF à vista de Bitcoin, que pode ser liberado em breve. Não sabemos quando, né? O que é o ETF? ETF é uma espécie de fundo de investimento. Então, você vai ter uma espécie de exposição em Bitcoin. Você não vai ter o Bitcoin diretamente. Alguém vai comprar e você vai meio que comprar uma cota daquilo, um pedacinho daquilo negócio lá. E você vai ter um lucro ou um prejuízo baseado na oscilação do preço do Bitcoin. O que, assim, diga-se de passagem, não presta pra nada, tá? É no máximo pro cara que não sabe mexer com tecnologia, não entende o básico a respeito de carteira de criptomoeda, e o cara quer investir, tem medo e chega alguém simplificando a história. Então, a gente também tem outras plataformas que a gente tem dificuldade em relação a criptomoeda. Por exemplo, o TikTok, tá? Se vocês não sabem, eu também falo a respeito de política. Eu tenho outros canais, redes sociais e tudo mais, que inclusive agora estão maiores do que esse daqui, né? Por exemplo, esse perfil do Instagram que eu tenho aqui tá com 151 mil seguidores. Daí você vai, por exemplo, no meu perfil desse canal aqui, que é o Dinheiro Cripto, né? Ele tá aí com 2 mil seguidores, né? E por que que isso acontece? Por que que, poxa, Marcos, se você consegue bombar um perfil de rede social, por que que você não bombou esse daqui de criptomoedas? Porque, pra mim, não compensa, por exemplo, eu postar vídeo que alguma plataforma vai flopar propositalmente. Então, você pega, por exemplo, o TikTok. TikTok é uma plataforma avessa ao Bitcoin e criptomoedas, né? Eu, ó, isso daqui, ó, 50, não vai dar pra ver bem aí, mas eu tô com aqui 56 mil seguidores. É isso, 56 rebateu agora. Isso daqui foi em 60 dias que eu consegui. Agora, olha só, eu em um ano, um ano e pouco, mexendo com o TikTok com o Dinheiro Cripto. Mil e cem seguidores. Então, assim, o TikTok é um grande exemplo de que você flopa, né? Se você não tá falando de um assunto que ele gosta que você fale, você flopa. Isso é o fato. A não ser que você fique dando voltas, né? Por exemplo, o seu perfil é de criptomoedas e você fica falando, ah, moedas digitais, ah, não sei o quê. Então, eu produzo conteúdo... Eu produzo hoje conteúdo voltado pra política, especificamente direito conservador e libertarianismo. Porque, justamente, o que eu tava aqui pra falar, que é Bitcoin e criptomoedas, eu não consigo... Não que eu não consigo crescer como produtor de conteúdo, né? Seria desculpinha falar isso. Mas é mais prático e mais fácil crescer em conteúdo que não é barrado pelas plataformas digitais. Então, se a gente não tivesse esse bloqueio, seria muito mais fácil. Ah, vamos supor que o TikTok libera agora e fica tudo mais fácil. Em relação às criptomoedas. Você vai parar com o perfil de política? Também não, né? Mas eu vou, por exemplo, considerar fazer esses vídeos curtos, esses vídeos de TikTok e tudo mais, esses vídeos de Reels, voltado pro... Voltado pra criptomoeda também, por conta disso. Então, eu sou um exemplo disso, né? Eu, durante muito tempo, eu insisti. Eu insisti mesmo, eu fazia... Quem acompanha o canal há mais tempo sabe. Eu fazia aí... Teve uma época que o YouTube, ele mandava seis notificações por dia na plataforma, eu fazia seis vídeos por dia. Porque tem assunto pra falar seis vídeos por dia? Tem, cara. Tem, 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 tem sim. Você pode falar de notícias, você pode falar a respeito de fundamentos, você pode falar de análise técnica, análise fundamentalista, enfim. Tem muita coisa que você pode falar de criptomoedas. Mas eu não falava porque, justamente, tem... Até certo ponto, eu tinha alguns impedimentos, né? E como a plataforma do futuro, até o momento, né? É o TikTok, e a galera tem que focar nele. Agora, esse... Pra quem é produtor de conteúdo, esse é o caminho. Eu falei assim, cara, YouTube dá pra crescer, dá pra ganhar muito dinheiro, tá indo muito bem. Mas, mas, o negócio agora é vídeo curto. A internet, ela começou a se dividir em vídeos, em live streams e vídeos curtos, né? Os vídeos intermediários também funcionam, só que, por exemplo, esse daqui, funciona muito bem, dá pra ganhar muito dinheiro e tudo mais. Só que, se você vai por esses dois caminhos, você encontra menos resistência para o seu crescimento. Live, não é que... Ah, eu não sei fazer live. Eu não estou disposto a fazer live nesse momento, tá? Pra essa fase da minha vida. E daí, enfim, fui seguindo a direção dos vídeos curtos e eu falei, pra criptomoeda, não vai dar. Então, eu fiz uma viagem pra República Dominicana, um tempo atrás, que, inclusive, foi a Binance que bancou. Eu ia até lá, né? Foi o evento da Binance e tudo mais. E daí, eu conversei com vários criadores de conteúdo. Daí, o que eu percebi? A galera que mais indicava pra Binance, por exemplo, era a galera que não falava de criptomoeda. E aquilo foi assim, ó, puf, na minha cabeça. Como que eu estou desde 2016, 2017, é, 2017, falando de criptomoedas nas redes sociais, e os caras que começaram depois falando de outras coisas, conseguem indicar mais do que eu? Eu fiquei meio perplexo com isso. Daí, eu falei, vou experimentar falar de outro assunto. E, cara, eu vi que o problema não era eu, de verdade. Durante alguns momentos, eu até fiquei em dúvida. Poxa, o que eu estou fazendo de errado que eu não consigo crescer nessa rede social dos vídeos curtos aqui? Eu percebi que era justamente isso, era o tipo de assunto. Então, isso casa certinho com essa nova ação que o Google está fazendo. Então, por conta disso, eu acredito que a gente pode ver aí uma continuidade muito interessante da adesão do Bitcoin, porque o Google, né, ele praticamente manda na internet. Com isso, a gente pode ver o negócio estourar, né? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.